Palavra de Poder com o Profeta e Apóstolo Miquelias Castrezzi E aí não sabe porque que as coisas não vão? É Yeshua olhando para Felipe Felipe como é que você vai vencer nas cortes celestiais? Aí eu faço a pergunta aqui ó Tomás, Beatriz, Andrei, Vitor, Alana, Neto, Eduardo Quem é vocês na dimensão? Não aqui, porque aqui está tudo muito bonitinho Aí que está me assistindo, você que está aí está gostando Que benção né? Que bom que está sendo edificante Mas quem é você? Quem é você lá nas cortes? Quem é? Quem é? Eu vou dizer algo irmão Apenas para... Apenas para... Para instrução Tem muitas coisas De experiências minhas que eu não posso falar Porque pode denotar que eu estou sendo orgulhoso Mas eu tenho lutado a minha vida inteira para se santificar E se santificar não é ser o anjinho com a... Como chama aquele negócio? Com a auréola em cima da cabeça, não Santificar é lutar contra a própria carne Ao mesmo tempo que você quer dar um soco na cara de alguém Você tem que amar aquela pessoa E uma vez eu estava numa guerra espiritual Batendo de frente numa linha bem violenta Há uns 10 anos atrás isso 10 anos atrás E de repente eu a peguei no sonho No meio da madrugada eu acordei E no meu quarto onde eu estava dormindo havia um tribunal Havia anjos e havia demônios E aqueles anjos falavam, falavam, falavam Aqueles anjos ministravam Aqueles anjos falavam, falavam, falavam E de repente um demônio se levantou e disse assim Não para os anjos nem para o juiz Aquele demônio se levanta Ele estava preso Ele não podia fazer nada Ele se levanta lá naquela atmosfera espiritual E eu assim ó Com meus olhos abertos Olhando sentado na cama E ele olha para mim e diz assim Eu não posso te pegar E eu fiz assim Eu? Até então eu achei que eu estava assistindo Mas eu não estava assistindo Eu estava vivendo aquilo Ele olha para mim Ele levanta Ele olha para mim e diz Eu não posso te pegar Porque no lugar onde você guerreia Você tem uma autoridade Que todos eles temem Há dez anos atrás, irmão Há dez anos atrás E eu disse E eu lembro que depois disso Eu desmaiei no sono E acordei no outro dia Quem é você lá nas corpos? Quem é você? E todos os dias nós temos que ser essa pessoa Que os demônios temem Por causa do sangue de Yeshua Na nossa vida Não é porque eu sou melhor Não é porque eu sou Filho de crente Não Porque Deus não tem neto Deus tem filho É porque eu decidi Lutar contra Uma vida Voltada para o lado animal Eu decidi Eu decidi E você precisa decidir Porque naquela hora Querido Nós podemos interceder aqui Mas agora A hora de decisão Nos tribunais É sua Para ser igual Esther Se perecer Pereci Ela precisava ter um nome Ela precisava ser reconhecida Você lembra daqueles Aqueles Filhos De Cefas Do sacerdote Quis Olha meu pai é pastor Vem aqui Sai Satanás Ficaram pelados Nus Eu fui na casa De uma pessoa Vou dizer outra história Não vou falar nome aqui Eu fui na casa De uma pessoa Esses dias Fui lá comer E fui embora Na mesma noite Que eu passei por lá Por aquela casa Na mesma noite O marido O chefe da família Tem um sonho E nesse sonho Chega Vários soldados Vários policiais Eu estou falando De reconhecimento Eu estou falando De reconhecimento Nas cortes Naquela mesma noite Eu fui lá Comi Se alegramos Comemos Fomos embora Naquela mesma noite O dono da casa O marido O cabeça O sacerdote Tem um sonho Uma visão Abre-se a porta Da casa dele E entra policiais De alta patente Entra policial Tipo policial De elite E esses policiais Dizem assim Para ele Fique quieto Que nós vamos Mexer em você E esses policiais Começam a mexer Nos dentes Deste homem Começam a arrancar Os dentes Arrumar os dentes Arrancar Mexer na raiz Ele vai embora Eles vão embora E o sonho Acaba por aí Dente Fala de geração Dente Fala de corte Celestial O que acontece Quando eu piso Naquele lugar O ambiente espiritual Reconhece A necessidade De ir para as cortes E tocar Na linha geracional Daquela pessoa Sem eu orar Sem eu estar lá Só pelo fato De passarem O ambiente Os anjos Os anjos reconheceram Que precisavam Tocar naquela vida E tocaram Só porque Reconheceu Que eu estive Naquele lugar Assim deve ser Eu e você Em todos os lugares Aonde nós pisarmos Lá o céu Deve reconhecer Que passou Um homem de Deus Passou alguém Que tem carga De glória E aquele ambiente Precisa ser mudado Sem você Fazer força Eu estava dormindo E os anjos Foram lá Trabalhar Lembra De um sonho De uma irmã Do Paraná Que teve um sonho Comigo também Que eu tinha Uma pedra E esfregava Os dentes É o que nós estamos Fazendo aqui Irmão Quando você É reconhecido Nas cortes Celestiais E quando você É interpelado Por uma voz Profética E honra Essa voz Profética Coloca a mesa Para essa voz Profética Os anjos Identificam A necessidade De tocar Na sua linha Geracional É isso que aconteceu Com essa pessoa Eu achei Eu achei Extremamente Poderoso Isso A pessoa Veio falar Comigo Dizendo Meu Deus Eu estou com medo Isso é demônio Não Isso são os anjos Foram mexer Nas suas linhas Geracionais Dentes Tem a ver Com família Herança Hereditariedade Geração DNA Tudo porque Irmão Colocou Uma mesa Para eu sentar Tudo porque Colocou Na mesa Honra Assim Assim deve Ser você 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 aí Que é o único Crente da família Você Quando passar Nos seus Familiares Os anjos Tem que Identificar lá E os demônios Tem que Calar a boca Para que os anjos Trabalhem em prol Da nossa família Daqueles que não Conhecem Mas como é você Felipe Felipe Eu tenho que Mostrar Felipe Eu tenho que Mostrar o pai Ainda Felipe O pai Está em mim E eu estou no pai E o pai E eu somos um E nós fazemos Obras maiores Do que Yeshua Fez na terra Ser ela como verdade Tem coisas irmãos Tem coisas que só o sacerdote pode fazer E quando eu falo sacerdote Não é só o sacerdote da igreja Tem coisas que é só você Sacerdote da sua casa Que pode fazer Hebreus diz Hebreus 5 Se não me engano Ou 3 Diz que Todos nós Fomos instituídos Como sacerdote Agora Então nós temos Que entrar Na dimensão Nós temos Que entrar Nessa dimensão E fazer o que Vamos lá Mudar os relatos Que a terra Trouxe Mas não Você gosta Da maldição Hereditária Porque a maldição Hereditária Aparentemente Está tudo bem Aparentemente Ela te dá um conforto Mas ela vai te desgraçar Antes de continuar Aqui Essa semana Inclusive Ela me acompanha Às vezes Não ao vivo A gente aqui Mas às vezes Ela A grande maioria Das vezes Ela está assistindo A gente Ela está assistindo A gente Uma irmã do Paraná Escute isso Preste bem atenção No que eu vou dizer agora Não contei nem Para os pastores Uma irmã do Paraná Me procurou Se não me engano Ela é pastora E ela procurou Assim Falou Apóstolo Eu tive um sonho Com você Que eu chegava Na onde você estava Pregando E tinha muita gente Mas tinha uma plaquinha Tem muitos detalhes Do sonho Que eu vou encurtar Tá bom irmão Para ficar dinâmico Para você E ela falou Tinha uma plaquinha Tinha uma ordem Naquele culto Não venham Com os dentes Escovados Não escovem os dentes E venham E ela falou assim Que chegava a gente Com todo tipo de dente Que chegava a gente Com todo tipo E toda sorte De problema Nos dentes E na minha mão Tinha uma pedra Preciosa Rara E as pessoas Vinham para um altar E ao invés de orar Eu escovava Os dentes delas Com a pedra Que sonho louco Né? E escovava Os dentes De todo mundo As pessoas caíam Uma manifestava Outra era curada Outra recebia poder E todas escovavam Os dentes Com a pedra E ela disse Muito louco E ela disse assim E o sonho continua Quando eu vejo Todo mundo ali Caído no chão Recebendo ministração A ministração Não era pregar Era só escovar Os dentes Com uma pedra Rara Preciosa Ao mesmo tempo Ela via gaiolas Que ficavam Flutuando na igreja E dentro dessas gaiolas Estavam presos Pássaros Lindo Um mais lindo Que o outro Ela falava Que era todo tipo De sorte De arara Para você entender Estavam presas Nas gaiolas Vamos para a interpretação Toda vez Que você sonha Toda vez Que você Vê dente Na grande maioria Está ligado Com seus parentes Dente da frente Parente próximo Dente do fundo Parente distante Raiz de dente Próximo Parente muito próximo Sua mãe Pai Vó Por que os dentes Precisavam ser escovados? Porque O que mais As pessoas Precisam É desligar A maldição Da iniquidade Geracional Delas A pedra Era uma Arma espiritual Rara Preciosa Para curar O DNA Das gerações Das pessoas Então quando você Chega aqui Você não chega aqui Para a gente falar Que Deus vai te dar vitória Tirar seu nome No SPC de Serasa E expulsar Esse capetinho Que você Guarda no teu coração Não A gente vai no DNA A gente vai escovar O dente E quem já usou O aparelho Sabe o quanto dói E é horrível Né Fernando Quando o dentista Vai lá E lixa o seu dente Aquilo parece que O dente Deus fez Mas o diabo Inventou aquela lixa Do satanás Para escovar Para pôr aparelho No dente Foi o diabo Que inventou aquilo Não foi Deus Foi a coisa Do satanás Então você imagina Que quando chega aqui E tem uma pedra Rara na minha mão Para escovar seu dente É porque a gente Não vai falar Olha belo Lindo e formoso Não Eu quero caçar Onde está A iniquidade No DNA Para a gente Lixar essa desgraça E você verdadeiramente Mudar de vida Se não Não tem Objetivo E propósito Eu vim aqui Cantar Pregar Profetizar E nada mudar É por isso Que também Mesmo muitos Estando aqui Muitos são como as araras Que estão ainda presos Nas suas gaiolinhas Nos seus achismos Estão flutuando por aqui Tomara que Não seja você Que esteja aqui Preso na gaiola Porque a gaiola É o aprisionamento Materno Paterno É o aprisionamento Das gerações A gaiola É isso Muitas pessoas Estão ouvindo Mas elas não Querem A responsabilidade É sua E eu disse Para essa irmã Que sonho Violento Porque revela Que nós estamos Mexendo em um código De DNA Aí Quando a Camila Chegou aqui Quantas não foram As vezes Que a gente ministrou A libertação Para nascer A Lorena Cadê o Rafa Está aí Quantas vezes Não foram As vezes Que a gente ministrou 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 Ficou grávida Perdeu o nenê Ficou grávida De novo Perdeu o nenê Até que eu disse Agora o seu útero Não é mais Um vale de morte Mas ela fez a parte dela Aliás O casal Fez a parte deles Os dois lá Fizeram a parte deles E eu dizia Para ele Eu não quero Que vocês murmurem Em nenhum momento Certo Vim aqui Durante o culto Eu lembro Da Denise Barriguda Assim ó Ai Está com dor Não está com dor O relato é outro Aí está uma coisa Querido Você está deixando O céu mudar O seu DNA Ou você está Achando que Evangelho de poder É uma igreja Aonde você vem Para se sentir bem Não é Aqui eu não quero Que ninguém Se sinta bem Eu quero Que todo mundo Se sinta mal Por quê? Porque se você Se sentir bem Diante da presença De Deus É porque você já morreu Porque todo dia Ou há um altar Eu tenho que limpar Eu tenho que queimar Todo dia Todo dia Todo dia Mas preste atenção Preste atenção Numa coisa Até quando? Até quando? Está entendendo Tainá Por que você Acordou com a palavra Que eu preguei Em 2018 Amigo O que viesse Fazer aqui? Será que Seu dente Está sujo? Irmão Tem uma pedra Preciosa Que sai da minha mão Aqui ó Vamos escovar Esse dente? Vamos lixar Esse dente? Se não me engano Tem que Ele Se não me engano Tchau Se não me engano Tem que E aí Amém. Amém. O ambiente da arca, o ambiente do Éden. Amém. Você pode contemplar isso. Eu creio na segurança que o Mashiach tem colocado sobre nossa vida. Você crê assim? Você crê nessa segurança? Não é os homens que te dá segurança. Não é o remédio que te dá segurança. O sangue te dá segurança. O lugar de honra te dá segurança. A vida de graça te dá segurança. Este lugar tranquilo. Onde tudo, 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 tudo. O tempo, o vegetal, o animal, o mineral, os céus. O lugar onde tudo é diferente. 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 eu não sei, mas o Senhor sabe o que é, ambientes espirituais, finalizam sobre nossa vida conquistas físicas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Governe sobre a terra que o Pai quer te dar, governe agora sobre a terra que o Pai quer te dar, governe agora, governe agora, governe agora, governe. Pega o fogo, pega o fogo, que o fogo pegue, que o fogo pegue, que o fogo pegue aí. Governe, 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 pega tua espada e maneja ela e governa, governa sobre a terra que o céu quer te dar. Entra, entra, vai, 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 vai. Gove, gove, gove! Gove, gove! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que a luz nunca apague sobre tua casa. Que a verdade, a justiça, o poder e a glória do Mashiach esteja sobre tua vida. Uma ótima semana. Esteja atento nos próximos vídeos. Semana que vem é aniversário da igreja. É a conferência da VAR. Shalom, shalom. Uma ótima semana. Não apague o fogo. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL